gente cadê a fruta eu vou perder meu tempo ah cadê cadê oi esse aqui foi me mergulhar em essa mala aqui é minha aqui eu não acredito não eu só posso tá cego não é possível você já tinha visto a galera tudo bem com vocês eu sou o pedrinho pessoal seguinte tô aqui no avatar word oba é o seguinte uma amiga minha a bibica gamer me deu aqui é uma dica aqui de um segredo que tem quando eu vim aqui ó nessa casa na árvore aqui no avatar word oba aqui ó tem um lugar eu já gravei aqui né pessoal tá muito legal aliás esse vídeo a gente saindo correndo aqui ó atrás dessas frutas aqui é mas eu vim aqui peraí deixa eu pegar o meu personagem cadê eu aqui cheguei ó tô com o negócio no pescoço novo aí tava gravando lá no no na estação do metrô ficou muito legal esse vídeo espero que vocês gostem aí que se divertam bastante o barra bom seguinte então eu tentei aqui ó abrir essa portinha aqui nessa árvore tá vendo lá que ela tá mexendo e aí eu não conseguia aí a bibica gamer né e me deu a dica aqui que ela falou ó pedrinho é só você acender os cogumelos acenda todos os cogumelos eu falei o tá bom tá bom então vamos ver quais são os cogumelos só pode ser que esses cogumelos que estão aqui nessa árvore né então vamos tentar vamos tentar aqui vamos assim ah eles acendem que legal o vento amarelo atenção um acendeu também que legal agora rosa e consegui que demais nossa muito legal olha só surgiu aqui uma fadinha e gente como é o nome será que você sabe aí o nome desses bichinhos em todo lugar aqui no 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 avatar hoje tem um bichinho desses né eu já encontrei vários mas eu não sei o nome deles se vocês souberem me ajudem a me contem ou será que essa fadinha come o marshmallow eita fadinha você roubou um marshmallow de alguém você não come não então eu vou comer o marshmallow ah muito legal adorei aqui descobrir esse novo segredo já sei fadinha você vai comigo e faz vamos fazer uma brincadeira aqui ó de atrás aqui dessas frutas aqui malucas aqui para gente ganhar um presente bora lá então bora então seguinte é só clicar aqui ó no play haha olá quatro frutas tchau frutas bora agora pesquisar aonde elas estão vamos rapidão aqui atenção e tem uma aqui ó nesse acampamento atenção aí eu já gravei aqui eu já fiz eu já fiz isso aqui isso aqui é uma fruta não eu já fiz fiz historinha aqui pessoal cadê ai 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 cadê 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 a fruta nossa onde foi parar eu também não vim junto eita gente cadê a fruta dizer que tava aqui vocês estão vendo em algum lugar aí a fruta ai 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 tá mais difícil hoje hein nossa cadê 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 atenção que que será que veio para cá tá atrás de você não tem dois passarinho ah tá aqui hahaha achei 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 cadê eu aqui bora lá vou pegar aqui essa fruta bora vamos para o próximo cadê próxima fruta tem tempo pessoal tem tempo um acampamento eu não conheço esse lugar vamos conhecer rapidinho ah que legal cadê cadê a fruta vou passar bem rápido aqui porque esse lugar aqui eu ainda não vim gravar atenção tem nada aqui vou vou abrir sua mochila aqui para ver se tem alguma coisa ai que tá só peixe tá tá aqui também não tem nada aí tem um negócio lá secreto cadê 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 e se olha que legal tem umas árvores aqui uns pinheiros malucos olha tem eita que tá bem mais difícil agora de achar ou a primeira vez que eu joguei tava facinho em avatar hoje agora tá tá difícil nós vou ter que fazer uma bagunça aqui com a galera para achar achei ah 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 oba lana vem me ajudar aqui a levar essas mas essas frutas lá para o lugar lá que eu preciso levar bora bora para a próxima fruta atenção aqui a pera vamos nesse lugar esse lugar também eu não conheço ai eu ainda não quero ver aí ter certo fácil não vou nem pegar aqui nem vou entrar para não e atrapalhar minha surpresa quando vier aqui conhecer bora bora para o próximo atenção aqui agora aqui esse aqui também eu não conheci mas na última vez que eu joguei tinha uma fruta que tava escondida aqui aí tive que passar aqui rapidão para eu adoro os espelhos eu acho muito legal espelhos né as máquinas de filmar de tirar foto é muito legal cadê cadê nesse jogo aqui ai meu deus se a menina não tava aí quando eu vim a primeira vez ai cadê essa cadê essa fruta eu não quero fazer bagunça não quero fazer bagunça cadê a fruta ai 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 cadê a fruta gente ou coruja pegou não não pegou a coruja tá 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 cadê tempo tá passando tiktok tiktok vai 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 tem um banheirão aqui ó devia estar aqui né da última última vez tava bem aqui tá bem fácil roxa avatar tá tá mais difícil essa vez hein essa vez tá tá difícil ai que não tá fácil vocês viram gente a fruta eu não quero perder o jogo eu quero ganhar o presente cadê cadê aqui eu já abri tem alguma coisa aqui por trás não nada sabe que eu vou ter que abrir a mala da galera olha eu acredito cadê eita a bolsa vai vamos achar na bolsa não nada só passa de dente aqui por trás nada 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 você tá levando não tá aqui não tá tudo fechado aqui nada ai cadê oi tem negócio aqui de filmagem o que legal mas é para fazer outras histórias aqui gente cadê a fruta eu vou perder meu tempo oi cadê cadê oi esse aqui foi mergulhar hein essa mala aqui minha aqui eu não acredito não eu só posso tá cego não é possível você já tinha visto eu passei várias vezes aqui eu não acredito que eu não fiz abacaxi aqui na janela ah não pedrinho tá bora volta para a árvore rápido espero que dê tempo ai um minuto vai cadê os personagens eu a lana isso bora vamos colocar aqui maçã ok é que que é isso não sei pêssego é pera e abacaxi aí pronto a ganhamos ganhamos a bolsa boa e aí quem que vai tem que vai abrir agora esse presente aí lá no que que você acha ai deixa que eu abro lógico com certeza tudo de cara coraçãozinho só pode ser coisa de menina que você acha pedrinho a tá bom vai lá pode abrir então pega aqui um dois três e já atenção o que legal a não que que legal pera aí vai ficar aí um pouquinho pedrinho que legal olha isso olha isso é uma barraca a não gente que bacana poxa que legal só não aparece nossa cabeça não dá para deitar será que não dá para deitar lá dentro você fica lá dentro olha que legal cadê o pedrinho onde está o pedrinho ah não que legal essa barraca eu adorei você lana o que que achou nossa eu achei demais incrível incrível hahaha é foi mesmo mas então foi isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se gostou já deixa aí o seu super like e se inscreva no canal também para não perder nenhum dos nossos vídeos e a gente se encontra claro no próximo vídeo mas antes não esquece não esquece que você é incrível capaz de realizar coisas incríveis aí na sua vida combinado prefira sempre fazer o bem hahaha valeu valeu bebê caguei me por me dar a dica aí também a rei mel também tá sempre me ajudando aqui um abraço para vocês valeu tchau tchau e aí o 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